Tudo em mim é só pra seguir Sem essa de se recolher Abre o jogue, sai por aí Cante o rock, fique legal A verdade é um instrumento, baby Que até leva a dia, sacou Acho bom e mentalizando Pra não frutar o detonador Acho bom e mentalizando Pra não frutar o detonador É campo minado, é campo minado Saca, roque, pisa, meu chapa Desdoba esse lance, dá uma pernada Pra lá do arame papado É campo minado, é campo minado Saca, roque, pisa, meu chapa Desdoba esse lance, dá uma pernada Pra lá do arame, pra lá do arame Pra lá do arame No início é só pra seguir Sem essa de se recolher Abre o jogue, sai por aí Cante o rock, fique legal A vontade é um instrumento Que até leva a dia, sacou Que até leva a dia, sacou Acho bom e mentalizando Pra não frutar o detonador Acho bom e mentalizando Pra não frutar o detonador É campo minado, é campo minado Saca, roque, pisa, meu chapa Desdoba esse lance, dá uma pernada Pra lá do arame papado É campo minado, é campo minado Saca, roque, pisa, meu chapa Desdoba esse lance, dá uma pernada Pra lá do arame, pra lá do arame papado